Neste vídeo eu vou te mostrar como é que você faz para utilizar vários cupons de frete grátis na Shopee e vou te mostrar como está funcionando a questão do frete grátis na Shopee em 2022, vídeo atualizado para vocês. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E desta vez, pessoal, como você já viu na introdução do vídeo, vou te mostrar como é que você pega vários cupons de frete grátis na Shopee e vou te mostrar como está funcionando o frete grátis na Shopee para vocês. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, te mostrar como tudo isso funciona. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, aqui na aba de cupom de frete grátis, tá? Então, todos os meses, pessoal, eles estão atualizando os cupons de frete grátis. Hoje, já estamos chegando no mês de março de 2022. Então, está aqui a opção de frete grátis, você clica em cima e está todos os detalhes da promoção de frete grátis, ok, pessoal? Então, em março, tá? Mas, geralmente, é em todos os meses, por exemplo, se você está vendo esse vídeo em abril, maio, junho, julho, agosto, geralmente é da mesma maneira, tá? Você ganha, pessoal, 4 cupons de frete grátis, ok? 3 disponíveis em sua carteira, mais um para resgatar. Então, você consegue utilizar por mês 4 cupons de frete grátis, ok, galera? Então, produtos com o selo de 20 reais, ó, frete grátis, significa que somente, pessoal, produtos acima de 20 reais, você consegue o frete grátis. Se tiver o selo de frete grátis no produto, tá? Se você quer comprar um produto de 10 reais na Shopee, você não vai ter o frete grátis. O produto precisa custar mais que 20 reais e ter o selo de frete grátis para você estar aplicando o cupom e ganhando o frete grátis na Shopee, tá? E também tem produtos com o cupom de selo de 50 reais, que somente compras acima de 50 reais, você vai conseguir o seu cupom de frete grátis. Ok, pessoal? Então, olha só, o frete grátis, ele não será aplicado em frete acima de 20 reais, mas não se preocupe. Com o cupom, você continua economizando até 20 reais no valor do frete e só paga a diferença. Então, como eu falei para você, produtos acima de 20 reais, você tem sim o frete grátis, mas produtos que não tem o selo, você não vai ter o seu frete grátis, ok? E geralmente, mesmo que o produto custe os 20 reais, às vezes você não tem o frete total do produto. Por exemplo, o produto custa 20 reais e o frete 25 reais. Pode ser que o frete grátis vai remover da sua compra 20 reais e vai sobrar ainda 5 reais de frete. Então, às vezes, não elimina todo o frete grátis, todo o frete do produto, mas retira boa parte do frete e você só paga uma diferença, uma mínima taxa de frete, ok? Então, aqui está todos os detalhes, né? De frete grátis, tem vendedores locais no Brasil e vendedores internacionais na China, que você consegue o frete grátis, tanto para o vendedor internacional, quanto o vendedor nacional. Então, onde encontrar os cupons? Você consegue cupons de frete grátis na Shopee, dentro do próprio site, aqui, ou utilizando o site do Cuponomia, que é um site que te dá cupom de desconto para lojas online. E você tem acesso, pessoal, a vários cupons de desconto no Cuponomia, aqui na Shopee, tá? Inclusive, vou deixar para você aqui, ó. Aqui está o Cuponomia, vou abrir aqui o site. Esse site aqui, pessoal, vou deixar aqui na descrição para você. É um site que você consegue um monte de cupons de desconto aqui na Shopee, tá? E além de você ganhar cupons de frete grátis aqui, ó. Clique em cupons de frete grátis aqui, ó. Frete grátis. Clique em ver desconto, que você vai ter o seu cupom. Os seus cupons, na verdade. E você ganha R$5,00 de graça por estar fazendo compras acima de R$50,00 na Shopee, com os cupons do Cuponomia. Mais 2% do cashback. Então, se você gastar R$50,00 aqui na Shopee, 2% do que você gastou volta para você aqui no Cuponomia, tá? Quando você acumular R$20,00 de saldo no seu extrato do Cuponomia, você consegue sacar esse dinheiro para a sua conta do banco e gastar como você quiser. Então, aproveita a cuponomia. Melhores cupons de desconto da Shopee. Os links estão aqui na descrição para você, ok, pessoal? Então, é assim que funciona o cupom de frete grátis na Shopee no ano de 2022. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, se você gostou, dá o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. Tchau.